fala galera beleza hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos carros é vamos focar um pouquinho mais na construção né vamos cobrir os conteúdos aqui da página 166 até até a página 173 tá do rato draw e basicamente a gente vai falar aí de posso dizer quatro exercícios né que é a construção de gris assim como a gente viu na semana extra 4 lá atrás a gente vai falar também da side view como a gente viu na semana 1 aqui do módulo 2 semana extra 4 lá do módulo 1 né semana 1 do módulo 2 aquela transferência de perspectiva de vista ortogonal para perspectiva né vamos colocar isso no um grid então colocar na achar linha do meio e colocar isso aí e aí depois fechar o o corpo mesmo do do nosso carro é a estrutura bem simples né o que ele chama de basic body né então a construção simples aí do corpo do carro tá então vamos lá o grid é realmente aquilo que a gente já conversou na semana na semana extra 4 do módulo 1 né vou só mostrar aqui o resultado que a gente vai fazer pra vocês entenderem lembrarem o que a gente fez então é basicamente né a a distância entre as rodas né a distância entre as rodas e é entre as rodas tanto no sentido de largura contra o comprimento do carro né é o que eles chamam da wheelbase né que seria essa base aqui entre as rodas do carro tá e isso é uma coisa que o bote fala inúmeras vezes e sempre repete quando ele tem uma possibilidade é isso é a base para a construção de um bom carro mas se você entender bem essas proporções e também entender bem as proporções do que ele chama de bounding box né que a caixa vão aumentar um pouquinho bruster aqui é a caixa que fica em torno do carro então se a gente tiver aqui se a gente tiver um carro a com altura mais ou menos de duas rodas sei lá e aí lógico é aqui eu acabei fazendo na frente né mas a gente teria que puxar um pouquinho aqui pra frente e aí um pouquinho pra trás do carro também então a bounding box seria a caixa né que fica em torno aí das dimensões do nosso veículo tá esse aqui vem aqui atrás basicamente esse cara vem pra cá esse aqui sobe aqui esse cara vem pra cá esse aqui se encontra com esse cara aqui em cima opa sem ligar e esse cara aqui atrás tá então essa seria a o que ele chama de bounding box né que a caixa que onde o carro inteiro vai estar colocado então é a máxima altura a máxima o máximo comprimento e a máxima largura do carro tá é então brincar com essas questões é muito interessante pra gente começar a como eu já tinha falado lá na semana extra 4 pra gente começar a entender um pouco melhor as dimensões do veículo de forma perceptiva e aí usando várias referências etc né mas a gente também vai fazer bastante no olhômetro assim e ver se a coisa tá funcionando e é engraçado vocês vão ver como a nossa visão prega algumas peças na gente né por exemplo essa aqui parece uma distância que seria natural mas quando você fecha né o elemento vocês vão ver aqui vamos 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 passo a passo aqui é melhor tá então eu comecei por um minor axis né minor axis e uma elipse então imaginei mais ou menos onde é que vai passar minha linha aqui e coloquei minha elipse aí no minor axis tá tá até um pouquinho torta aqui eu devo ter ajeitado um pouquinho depois e ela ficou um pouquinho torta aí puxei lá pro rvp algumas coisas não encaixam 100% mas tentei fazer uma forma também um pouquinho mais solta pra gente ver como é que ficam os resultados né aí fiz o x aí eu quis fazer três rodas entre as duas né em termos de comprimento coloquei a outra lá atrás essa aqui também a encaixou mais ou menos né aumentar um pouquinho ela aqui pra encaixar um pouquinho melhor tá um pouquinho melhor encaixada aí a coloquei algumas guidelines né então respeitando esse minor axis aqui mais ou menos né um pouquinho menos um pouquinho mais a gente pode diminuir um pouco essa parte de cima e ela vai encaixar um pouquinho melhor tá e eu não fiz um grid isso é outro ponto importante eu fiz esse grid meio no olhômetro esse grid seria já quase um três pontos né é quer dizer já seriam três pontos a gente está olhando pra baixo né então a gente teria que colocar assim um pouquinho de inclinação mas mais pra frente eu fiz isso é agora coloquei só dois pontos mesmo que vai gerar um pouquinho de distorção é fato né não tem como a gente contornar muito isso e manter no sistema de dois pontos tá fiz uma elipse lateral pra ver qual que vai ser o tamanho né essa elipse aqui também fiz um pouco no olhômetro acredito que daria pra engordar um pouquinho ela aqui e mudar um pouquinho esse minor axis e ela continuaria respeitando legal tá e aí fiz o x aí você vê que o x já seria um pouquinho menor né mas vamos deixar assim por enquanto e aí fechei o x lá do outro lado nesse momento aqui parece razoável em termos de comprimentos né mas aí quando a gente vai trabalhando mais pra frente e a gente vai fechando com outras guidelines e colocando as outras elipses né a gente tem várias gaios aqui a gente vai colocando as outras elipses aí a gente começa a perceber que cara parece meio grande né e vocês vão ver que no outro caso que parecia pequeno parece certo né aqui eu acabei dobrando as elipses né pra deixar um pouquinho mais forte mas é como eu alterei algumas você vê que tinha bastante distinção né de algumas das elipses e isso muda um pouquinho aí a nossa é o quão assertivo vai ser o desenho né beleza e aí por fim a centerline né então achei pelo método do x achei o meio aqui e aí bloquei a minha linha central aqui eu usei como base a altura das rodas mas eu poderia ter feito a linha central respeitando a minha bounding box como a gente tinha falado anteriormente tá então vou respeitar aquela guideline que tá ali vou subir aqui por exemplo como se essa aqui fosse a minha bounding box beleza então vamos lá eu fiz mais dois exemplos também vou deixar esse já aberto aqui pra gente usar depois opa aqui aqui mais dois exemplos começando a mesma coisa minor axis coloquei uma elipse coloquei o rvp né e aí nesse caso aqui como a gente já tá ainda mais inclinado fui obrigado a fazer três pontos né então fiz o x coloquei a outra elipse do outro lado coloquei as guide fiz uma elipse aqui na mão pra gente também começar a praticar um pouquinho então só preciso das proporções eu não preciso que seja uma elipse limpinha então eu fiz e aí nesse caso aqui eu achei que ficou um pouco pequeno não parece tanto um quadrado em perspectiva poderia ter sido um pouquinho maior tá mas vocês vão ver que até nesse caso extremo depois que a gente coloca as próximas guidelines e coloca as elipses né começa a parecer razoável até seria um carro com uma roda grande né em termos das suas proporções mas parece interessante né a forma da construção até aqui ó eu tive um errinho de precisão aqui que deixar isso aqui um pouquinho mais pra frente até puxei um pouco pra frente depois mas acho que poderia até ser um pouquinho mais e tal mas essa parte aqui tá bem mais razoável essa aqui eu acho que tá um pouquinho mais fina do que deveria mas mesmo assim ficou uma proporção interessante de carro né então é esse tipo de proporção que a gente tem que começar a questionar né o que tá funcionando e o que não tá tá aqui tem uma outra tem coisas que a gente meio que tem que é dar uma empurradinha né pra bater eu acho que vocês já estão mais do que acostumados com esse tipo de coisa aqui também dá pra puxar um pouquinho mais acertar um pouquinho mais essas proporções né e aí tem alguns errinhos também de precisão nas guidelines né se a gente tivesse um grid aqui construído antes como o próprio Scott faz muitas vezes a gente ter com certeza seria mais assertivo aqui ahm nas nossas elipses tá acho que dá pra engordar ela um pouquinho ela vai ficar melhor ela ficou um pouquinho mais próxima ali tá é essa aqui também tá acho que tá com a gente vê que essa é a 2 minor x é aquela coisa também da gente ver depois com um pouquinho mais de calma acho que ela pode ser um pouquinho mais gordinha um pouquinho maior você vê que ela vara um pouquinho o fundo aqui tá é depois a gente vendo com um pouco mais de calma a gente começa a perceber né alguns problemas assim mas também faz sentido né essa aqui tem um ângulo bem diferente do que a gente tá olhando pra essa aqui então esse aqui o grau é realmente é pra ser maior e aí por fim a nossa centerline mais uma vez baseada na altura das rodas tá isso é uma coisa que vocês vão ver que eu usei muito as rodas como base mas na hora que era interessante usar as rodas eu acabei não usando a gente chega lá tá dessa vez eu parti da linha do horizonte e o meu minor axis eu coloquei como um 3 pontos desculpa como uma situação de 2 pontos mas quase tendendo pra 1 ponto aí então eu coloquei ali a minha elipse mais uma vez minor axis ela é quase uma circunferência ali né a gente tá olhando quase de frente isso aqui né dá pra diminuir um pouquinho mas mais ou menos essas proporções tá encaixei ela ali fiz a caixa em torno né com o x coloquei a próxima elipse agora ela vai ter que tá respeitando aquela direção né ela até tá um pouquinho deixa eu colocar o próprio minor axis que aí ele ajuda a gente a achar é tá razoavelmente na direção ali a guideline uma outra elipse aqui na lateral também feita a mão pra tentar estimar essa essa profundidade aí do carro em 3 rodas né as vezes é 2.7 2.5 o scott usa muito no livro 2.5 tá e aí aqui as rodas lá de trás e a nossa centerline beleza galera então é isso aqui por grids vamos parar esse vídeo por aqui e a gente vai falar de side view no próximo depois a gente vai implementar a side view aqui nos grids beleza até já e aí e aí